Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo das minhas memórias, neste caso Mega CD, especificamente do Sonic CD para a Mega CD. Este é o meu Sonic preferido sempre. Vamos ver aqui uma das cenas espetaculares que este jogo tem. Uma introdução em vídeo e com uma música de minha maneira. Esta é a primeira vez que se vê o Sonic sem ser de lado. Estou de frente. Estou a perceber. Ok, então e que mais? Este jogo tem algumas mecânicas muito diferentes e tal como eu já tenho dito noutros vídeos, é pá, se um jogo tem viagens no tempo, passa logo a ser um dos meus preferidos de sempre. E este Sonic tem viagens no tempo. Mas as viagens têm um sentido. Então o esquema é o seguinte. Nós estamos no presente. E o robótico fez qualquer coisa que faz com que o futuro seja mau. Se formos ao futuro, o futuro é mau. Em que o aspecto do nível muda, a música muda, assim uma coisa mais agressiva. Mas se nós voltarmos ao passado, existe lá uma máquina que nos permite alterar o futuro. Então se voltarmos ao passado e encontrarmos a máquina, conseguimos mudar o futuro para o futuro bom. Então é o objetivo de cada nível. Se nós quisermos criar um futuro bom nesse mesmo nível. Então, se criarmos um nível bom nos dois níveis, nos dois atos de cada nível, o terceiro ato, que é do boss, fica automaticamente como futuro bom. O último ato do boss é sempre no futuro. Se não fizermos isso, fica no futuro mau. Se fizermos, fica o futuro bom. Mas pronto. Complicado, não é? Nem por isso. Então é assim. Existem estas placas. Uma que diz Future, que eu apanhei. E uma que diz Past. Quando aparece Past, estão a ver ali embaixo, ao pé da vida, diz Past, eu tenho de ativar a viagem no tempo. Funciona um bocadinho como no Regresso ao Futuro, em que nós temos de ganhar velocidade e mantê-la. Aqui é fácil. Porque é só estar quento. Estão a ver? Se aguentarmos aquilo durante um tempo, nós viajamos no tempo. Às vezes há sítios que é mesmo feito para isto. Tem tipo uma mola de um lado, uma mola de outro. Eu chamava-lhes as máquinas do tempo. Bom, então agora. No passado. O aspecto do nível é outro. A organização das coisas estão num sentido diferente. É tudo diferente. A música é diferente. Já disse que este jogo tem a melhor banda sonora de sempre. A multiplicar por dois. Porque a versão americana deste jogo tem uma banda sonora totalmente diferente. E tanto a versão americana como a japonesa, que é a mesma da europeia, tem bandas sonoras espetaculares. E, portanto, ao jogarmos este jogo, não estamos só a jogar o jogo normal. Temos logo acesso. Em cada ato temos quatro níveis diferentes. Temos. Olha, ainda bem que estou aqui. Porque eu nem sei onde é que estão as coisas para apanhar. Portanto, em cada nível temos o passado, presente, futuro bom, futuro mau. Totalmente diferentes. Esta máquina aqui, que é um tipo um holograma, onde aparece o Metal Sonic, que é um dos nossos inimigos no jogo. Ali é a maltratar os animaizinhos. Se eu a destruir, faz com que se eu voltar ao presente, já hajam animaizinhos a saltar pelos montes que não existiam até à altura. Aqui neste jogo os inimigos transformam-se em flores quando os matamos. Querem ver? Uma florzinha. Pronto. E há algures aqui no nível. Está escondida uma máquina no passado. Se bem que ela é visível também no presente. Mas não a conseguimos destruir. E se destruirmos essa máquina, mudamos o futuro. Portanto, eu estou só a falar mais tempo disso porque eu parto do princípio que vocês já saibam como é que é um jogo do Sonic. E então, não sei o que é isso. Então aqui, eu quero evitar viajar no tempo, então quando aparecem as estrelinhas, eu tenho que pôr aqui um travão nisto. Para ver se eu acho aqui a máquina, antes de passar para o futuro. Neste caso me vai levar para o presente. Portanto, é sempre a sequência. Ah, eu sei que a máquina era algo... Ah, ali está ela. Ela é mais ou menos disto. Portanto, eu queria que ia ver esta máquina. Então, agora se eu for para o futuro deste nível, é o futuro bom. Ah, bolas. Ah, e se... Se eu tiver aqui um bocado, quando aquilo começa a piscar, separar. Ah, e se fosse mais um bocadinho e a viagem falhava e depois tinha que apanhar outra placa. Portanto, agora volto para o presente. E o presente é inalterado. O presente é o presente. Simplesmente há os animaizinhos porque eu salvei. E agora, se eu apanhar uma placa que diga futuro, consigo ver o futuro bom. Eu queria mostrar-vos, mas não faço a minimidade com as placas. Ah, aquela coisa ali também é muito boa para viajar no tempo. Acho que ele fica aqui com as estrelinhas a dar, a dar. Bom, placa. Vamos lá. Não há assim tantas placas quanto isso. Ah, isto também é uma coisa nova neste jogo. Nunca apareceu em mais nenhum, acho que eu acho que há um das portáteis que têm uma coisa assim do género. Pass. Não é pass que eu quero. Mas posso apanhar a mesma. Não posso é deixar que a viagem chegue ao fim. Então acaba por ser... Ah, olha aqui está. Isto é outra coisa boa deste jogo. Aqueles personagens que começaram a aparecer nos outros jogos, aqui não existem. Exceto este. Que é a Amy, que apareceu neste jogo. Que é a única coisa que faz é isto. Está aqui neste nível, a abraçar-nos. E depois ela é... Ah, golo. Bolas. Acho que não vou conseguir fazer a viagem no tempo. Ela depois é raptada e temos de a salvar. Etc, etc. Já sabem como é que funciona o game. Mas pronto. Acho que ela nunca mais aparece em nível nenhum, excepto, tipo assim, numa sequência. Ah, só obrigado por não te salvares. Bom, e vamos ver aqui também o nível de bônus. Nível de bônus a entrada é igual ao Sonic 1. Já agora este jogo apareceu entre o Sonic 2 e o Sonic 3. Salvo erro. Não estive a confirmar. Mas acho que foi isso. E o nível de bônus também é muito original. Muito original porque é assim uma coisa em 3D. Tipo, há alguns jogos da Super Nintendo, mas... Pá. Com o 3D é um bocadinho melhor. Vamos lá. O objetivo é destruir ovnis. A perspectiva aqui é um bocado de reinhosa e é difícil perceber a distância que temos destes ovnis. E isso é importante para os destruir. Convém, não é? Não é super fácil. E se destruirmos os 6 ovnis? Acho que no primeiro nível é super fácil. Ok. Só falta 1. Ainda tenho 69 segundos para matar-me. E pronto. E apanhamos a nossa esmeralda. Do Chaos. Após isto. Uma coisa também que este jogo, e é por causa disso que ele é o meu preferido. Não é só por causa de ter viagens no tempo, não é? Ele é o meu preferido porque foi o jogo do Sonic que eu gastei mais tempo. Porque tem um sistema de... Depois de Time Trials, que desbloqueiam coisas. Após ter passado o nível, consigo desbloquear o Time Trials desse nível. E se no conjunto do Time Trials de todos os níveis, eu tiver menos do que X tempo, ele desbloqueia um extra. Se tiver menos tempo ainda, desbloqueia outro extra. E aquilo tem extras espetaculares que na altura nunca se tinham visto. De género. Arte do jogo. Desenhos feitos à mão. Sei lá o que mais. Há aquela sequência da introdução desenhada a lápis. Acho que o movimento mesmo e com esquemas. desenhos dos personagens. Tem a ser uma coisa onde se vê o mundo em que nós estamos. É super interessante. E então era... Fazíamos um... Quando fazíamos tempo muito melhor, íamos lá ver se aparecia alguma coisa nova. Ah, outra coisa nova que este jogo tem. Em vez de pôr para baixo e saltar, ele reenrola-se todo para ganhar velocidade. Também dá para o grupo para cima, ele faz isto. Na verdade, não tem nenhuma utilidade prática. Simplesmente corre um bocado mais de pressa. Bom, agora aqui não vamos viajar no tempo. Vamos só andar. Que é para ir para o nível do boss. Ora, viram ali a máquina? No passado, ela está aqui. Vamos só ao último ato para vocês verem pelo menos o futuro mau. Para verem uma das minhas músicas preferidas do jogo. De resto, os ítems que nós apanhamos são idênticos aos jogos, ao Sonic original. Ok, deve ser aqui o fim do nível. Portanto, como veem, isto aqui dá para fazer como um jogo do Sonic. Fazer aqui tudo à pressa para chegar ao fim rápido. Portanto, um minutinho e mesmo assim não dê ali às cabeçadas. Bom, e agora vamos ao nível do boss. Este é o esquema que eu prefiro nos jogos do Sonic. Dois níveis, dois atos fiches e um em que é só o boss. E onde há árgolas para apanhar. Calma, não há árgolas para apanhar que também segue o mesmo esquema. Portanto, basicamente é isto. Também era divertido fazer estes níveis do boss no time trial. Ver qual é que era o melhor tempo possível. Pá, ele era tudo ao pormenorzinho. Havia uma altura que ganhava centésimas e ficava super satisfeito. Ora, aqui está. O boss é muito básico. Portanto, ele atinge-nos desde o princípio. A ver ali ele não nos deixa acertar, mas há uma altura que ele recolhe. Depois é engraçado que eu acho que aquilo começa a cair para o chão. Querem ver? Cai um, cai o outro. E agora, o que é que fazes? É pá, nem dei destaque à música. Olha aí ela. E pronto, e é o fim. Salvámos as florzinhas. Ok. Espero que tenham gostado. Este é o vídeo sobre o meu jogo preferido. Ah, eu mostrei isto assim de uma forma atabalhoada. Acabaram por não ver o futuro bom, mas... É a vida. O futuro é assim mesmo. Nunca se sabe. Então, até à vista. E o próximo vídeo vai ser sobre os jogos ranhosos de Mega Drive que eu tive. Ok? Até lá. E o próximo vídeo vai ser sobre os jogos ranhosos de Mega Drive.